O Super Agentes tem uma missão especial Vamos desvendar o mistério E nós estamos aqui para ajudá-los nessa missão Legal! Vamos abrir essa porta junto? Nenhum trabalho é difícil quando é feito em equipe Isso tudo apenas faz parte do trabalho de um Super Agente secreto Olá, gente, peixe analta Peixe analta Aqui, na Discovery Kids